Duas nutricionistas falaram durante o seminário. Ana Cláudia de Almeida Ferreira falou sobre a importância da alimentação saudável desde a infância e a juventude. Então a gente tem que proteger as crianças da alimentação não saudável e estimular que elas consumam mais frutas, mais verduras, alimentos in natura, minimamente processados. A gente precisa resgatar essa alimentação do arroz, do feijão, da carne, do leite, do ovo para que as nossas crianças cresçam com mais saúde e se tornem o nosso futuro e se tornem adultos mais saudáveis. A nutricionista Karine Perim fez sua palestra sobre nutrição esportiva, o poder do alimento no esporte. A alimentação para o esporte é muito importante porque a gente precisa de uma recuperação após o treino, prevenção de lesão, a gente precisa ver a necessidade da inclusão de algum suplemento para essa pessoa continuar praticando o esporte que ela gosta, seja de um alto rendimento ou para um praticante amador. De extrema importância, tudo o que eles comem reflete para eles no rendimento deles dentro de quadra. Então, eles tendo uma boa noite de sono, uma alimentação saudável durante o dia, isso vai refletir na quadra para eles consigam desempenhar um bom papel na quadra. Quem foi ao Centro Cultural de Pato Branco se deparou ainda com a exposição de produtos orgânicos da agricultura familiar aqui da região. A feira, que começou na UTF-PR, é realizada atualmente em outros pontos da cidade. Um espaço para o público em geral ter acesso a alimentos saudáveis. É uma honra a gente estar aqui presente e podendo estar contribuindo para a gente saber que a gente está fazendo alguma coisa de bem para as pessoas. Obrigado por assistir!